Boa noite, gente! Satisfação imensa estar aqui com vocês. Desculpa a demora, viu? Problemas técnicos. Mas estamos aqui, graças a Deus. Ao vivo no YouTube. Satisfação imensa. Nos meus teclados. Ele, Luanzinho. Meu contrabaixo. Luan Pérez. Viva na percussão! Lembrando que o show é de vocês, viu? Olha só, Leon! Ai, papai! Sim! Lux Delivery. A loja que me veste. Aos suí! Show! Coisa maravilhosa, hein? Afasta o sofá e vamo dançar! Coisa maravilhosa, hein? Diego Produções, eu não me dei Boa noite, meus amores Muito obrigado por esperar até agora, viu? Mandar um beijo especial pra galera que tá nos assistindo aí Pela TV, pelo canal da TV Arretada Sejam todos bem-vindos, viu? E assim, ó Deixa Eu sou do tipo que não dá pra decifrar Meu balanço, viu? Ai, papai! Líria de divulgações, eu não me dei Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balanço, viu? Não vou aterrissar Não vou parar Não vou parar Eu sei que todo mundo quer um pedaço É que a Camila faz gostosim Não dá pra citar no meu olhar Se eu comecei, vou terminar Então desce, estrega na tua cara Que a Camila é brava E você vai Desce, estrega na tua cara Que a Camila é brava E você vai Papai, desce, estrega na tua cara Que a Camila é brava E você vai Papai, desce, estrega na tua cara Que a Camila é brava E você vai Papai! Uh! Olha a sua pegada O nome dele é Lua Silva, teclado Sejam todos bem-vindos Puxa, menina! Eita, que coisa linda! Agradecer aos nossos patrocinadores Muito obrigado de coração, viu? Chama a Lua! Ó o passinho! Eu sei que Gabi tá dançando em casa Eu faço só pra começar De quatro eu jogo o rabo De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de toma Chama a Lua, senhor! Ei, bonita! E tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer E tá ligado que a Camila Aqui volta pra cima Hoje eu quero tu pelada Morder o meu cocheiro Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro Te guardo, eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Toma sequência de babu, de quase eu jogo rabo, de quase eu jogo rabo Sequência de toma, toma sequência de babu Comentado que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer Tá ligado que a Camila aqui bota pressão Hoje eu quero tô pelada, mordendo o meu cachinho Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, quem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro, de quase eu jogo rabo Sequência de toma, toma sequência de babu Comentado que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer Sequência de toma, toma sequência de babu Coisa maravilhosa Manda um abraço especial pra galera do Rinascente que tá nos assistindo Muito obrigado, viu? Que coisa maravilhosa Lembrando que daqui a pouquinho tem participação, viu? Galera já tá aqui Puxa menino Eita, Diego Produções é o nome dele Puxa menino Puxa igual, hein? Se apaixonar Você é meu Silva Eu não tomei a hora pra se arrepender Porque você foi Foi na hora da raiva Eu tenho certeza que você me Me foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu tô valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Pergunta a saudade Que cê vai passar E aí? E nem vá E nem vá E você arrumou a mala Só De desarrumar Evita a saudade Que tu vai passar E nem vá Nem vá Eu não tomei a hora Pra se arrepender Porque você foi Foi na hora da raiva E eu tenho certeza que você me Me foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu tô valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Devita a saudade Que cê vai passar E aí? E nem vá E nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Devita a saudade Que cê vai passar E nem vá E nem vá Se a Camila Silva De desarrumar E aí? Eita, menino Rapaz, tem pedido de música, é? Tem pedido de música, minha produção? É ao vivo, viu, gente? Acontece Mandar um alô especial pra Itamagá Gente, lembrando que hoje A gente vai sortear o Vale Gás Olá, amiga, boa noite Sou eu, Bebel Jó Da pizzaria Bebel e Jó Gostaria de pedir uma música De Marília Mendonça Grave Obrigada Bebel e Jó Muito obrigado pelo carinho, viu? E seu pedido é uma ordem Simbora, minha banda! Galera, fica ligadinho Comenta aí Quem quer ganhar o Vale Gás? Nossa amiga Itamagás Só comenta aí Viu? Daqui a pouquinho vai ter o sorteio Essa música é linda Bebel e Jó É pra vocês, viu? Vou ser sincero com você Acho que pra mim já Já faz Tem um cano que me dança o céu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta for gravete Uma fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa E nem se importa Mais saber o que é sim Poucos metros quadrados Se eu te chamo pro colchão Você tem um cano que me dança o céu E que tá comenta o céu E o que é sim E de uma fuga E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se volta mais Saber o que é assim Com os ventos quadrados Virou labirinto E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Que coisa maravilhosa estar com vocês Show! Ele é calçado, seu nome dela Vou deixar Vou deixar aqui com meu amigo Frank E aí, simbora aí Camila Boa noite a todos vocês aí Olha que coisa boa, hein? Música você em casa aí Sexta-feira chovendo e você curtindo Um sol maravilhoso E aí tem a participação da TV Arretada E também o programa Forró Vip e Bebê lá pela Rádio Sonho Transmitindo Essa bela parceria com a nossa Camila Silva Agradecer mais uma vez O pessoal da Look Festas Quer fazer sua festa de casamento Aniversário, reunir os amigos Vem pra cá Olha o espaço Tem a piscina aqui, ó Todo mundo aqui com a gente também A RHL Sonhos e Iluminação O nosso amigo Pinho Son Fazendo toda a sonorização O grande Pinho E agradecer também ao DJ Thiago Mix O moral de João Pessoa Camila, vamos de música? E lembrando mais uma vez a vocês aí, ó Daqui a pouquinho já tá aqui na minha mão Vale Gás Nosso parceiro Itam Magais Com você, Camila Simbora Vamos simbora, menino Tem mais música E aí, minha banda O que é que a gente vai trazer pro pessoal? Meu amigo Quero chamar meu amigo Bruninho Pra cantar comigo Bruninho Leque Nossa primeira participação da noite Bruninho Leque Chega mais Vamos arrebentar? E aí, Camila Silva Vamos simbora, Camila Vamos simbora E aí, Diego? Luanzinho Solta aí, vai Vem Ela viaja nos maloca Os cara quer do corre E gera na favela Que pega e não se envolve Ela é da zona sul Eu sou da zona norte E vai rolar festinha Brota que o bonde tá forte E vai rolar festinha Brota que o bonde tá forte Camila Silva Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no segiro Tudo no esquema E se bater em balão E se bater em balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Na onda do O voto não cansa E na onda da bala Você na vara E na onda do boldo E na onda do boldo Foge, foge gostoso Foge, foge gostoso O nome dele é Bruninho Macri, papai Camila Silva Vamos embora Se toma Alô, Lisandra Moda Alô, que me veste E vem Ela viaja nos maloca Os cara quer do corre E gera na favela Que pega e não se envolve Ela é da zona sul Eu sou da zona norte E vai rolar festinha Brota que o bonde tá forte E vai rolar festinha Brota que o bonde tá forte Camila Silva Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo sem gênero Tudo no esquema E se bater em balão E se bater em balinha Vou pegar na onda Vou perder a linha E na onda do O voto não cansa E na onda da bala Que sempre na vai E na onda do boldo E na onda do boldo Foge, foge gostoso Foge, foge gostoso Ei, Camila, swing Isso é Camila Silva Hein, papá Bruninho, leque do batirão Alô, lá, casa da pizza W.R.P. Minhas Minha amiga Vanessa Tamo junto Vinha divulgação Rodrigo, divulgação Tem que divulgar, papai Show, menino Tem pedidos agora, né? Mais uma? E aí, Luanzinho, mais uma? Olá, Camila, tudo bem? O pessoal aqui da Casa da Construção Quer escutar a música Saudade e vai bater Nosso amigo Emerson Vamos, Simona? O pessoal pediu, a gente toca Muito obrigado, viu? Casa da Construção Fica na principal Do Renascer 3 Mais um patrocinador Simona, minha banda Lembrando que a gente tá ao vivo aqui No YouTube Pela TV Arretada Vamos compartilhar Vamos comentar Vamos curtir Deixa seu like aí, viu, gente? Chega aí, Bruninho Bora com o Mila Sabe aquele beijo que me deu? Não sei, mas ele desapareceu Fugiu de mim Fugiu de mim Não tá mais aqui Será que na pegada machucou? Sofriu todas as frases de amor Saudade vai bater Saudade vai bater Me volta pros meus braços Vem me ver E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração saudar eu Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Não para de beijar E o seu coração saudar eu Eu sei que você ainda não me esqueceu Para te amar A sempre o mundo inteiro só tem eu Sabe aquele beijo que me deu? Não sei, mas ele desapareceu Fugiu de mim Fugiu de mim Não tá mais aqui Será que na pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor Saudade vai bater Saudade vai bater E volta pros meus braços Vem me ver E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração saudar eu Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Não para de beijar E o seu coração saudar eu Eu sei que você ainda não me esqueceu Para te amar A sempre o mundo inteiro só tem eu Olá, casa da pizza Tamo junto Então toma Divulga E toma E toma Show Vem Coisa maravilhosa Bruninho Oi, Camila Deixa aqui teu Instagram Bruninho Lega Oficial Um Beleza E canal no YouTube Ainda não Telefone para contato Quem quiser contratar Agora eu não lembro, Camila Eita, rapaz Só nervoso É, número é mato Então segue lá no Instagram Bruninho Lega Oficial Um Lá tem seu número para contato Tem sim, tem sim Segue lá no Instagram Agora Bruninho vai cantar A composição dele, viu gente O número já está no VT Pronto Agora Bruninho Você vai cantar a sua composição, né Simbora Pronto, é contigo É Luanzinho Sauda, vai Isso é Bruninho Lega Falando de amor Luanzinho dos teclados Tom, Tom Eu te amo Eu gosto tanto É de você A minha boca Doçou a sua boca Aquele beijo Que deixou muito louca Chega mais perto Vamos conversar E quer saber Eu te amo amor Eu te quero amor Vamos ficar juntinho Ajeito no calor A gente ama amor Eu te quero amor E vem ficar juntinho Vem, vem Mas eu te amo amor Eu te quero amor Vamos ficar juntinho Aquece no calor Mas eu te amo amor Eu te quero amor Vamos ficar juntinho Aquece meu calor Vem Luanzinho dos teclados Camila Silva É sucesso, viu Sucesso Alô, grau, Sufimoda Lisão, eu mordo a Sufimoda E sabe aquele beijo Que me deu Não sei mais Ele desapareceu Na sua boca Aquele beijo Que deixou muito louca Chega mais perto Vamos conversar E quer saber Eu te amo amor Eu te quero amor Vamos ficar juntinho Aquece no calor Mas eu te amo amor Eu te quero amor Quero estar contigo Acende e vai Mas eu te amo amor Eu te quero amor Vamos ficar juntinho Aquece no calor Mas eu te amo amor Eu te quero amor Vamos ficar juntinho Aquece no calor Isso é Bruninho Leque Segue lá Bruninho Leque Oficial Alô, La Casa da Pizza Divulga Toma Ei, cabine Hashtag Fique em casa Isso aí Cante com a gente Compartilha 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 Tem muito mais Tem muito mais ainda Para vocês Um alô especial Para Alex Aves Big Burgues Simbora Camila Silva Mandar um abraço especial Nosso amigo Alex Incentivando a cultura Verdade E aí o Renascer Vem com a Camila Prata da Casa Renascer Cabedelo E trazendo também O pessoal da Casa da Construção Nosso amigo Hermeson Mercadinho toda hora WS Bebidas Dando aquela força Todo mundo aí A Bebel É E o Joel também Olha lembrando Tem um pedido de música aí Camila Que vai daqui a pouquinho Vai atender viu Mandar um abraço também O pessoal do programa Forró VIP BB Pela Rádio Sanhoar E a TV Arretada Fazendo essa transmissão Linda aqui Para todo mundo Nessa sexta-feira É chuvosa E você curtindo Camila Silva Que daqui a pouco Ela vai É crédito Você vai ver Que a surpresa Ela vai de um ritmo a outro É só questão De tocar música E atender pedido Vem pra cá Camila Canta pra nós Vamos embora meninos Estou aqui Mandar um beijo especial Para minha família Que está me assistindo em casa Beijo Mandar um alô especial Para mais um Dos nossos patrocinadores Petiscos Carioca Que daqui a pouquinho Está chegando aqui Viu Isso aí Ó O pessoal que está vendo A live 10% de desconto Viu Espetinho Carioca É só falar Que está assistindo A live da Camila Silva Que tem desconto Viu E lembrando que daqui a pouquinho Vai chegar Os nossos petiscos aqui Eita menino Nesse sorrisinho Na sua cara Eu sei O que é mais gostoso Que encontrar alguém Te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei Que agora imaginar a gente Seja alguém Mas sei A gente junto não tem pra ninguém Nada Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera De te ver Chegar Querer Ficar Sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar Direto ao seu coração E forma de canção Seu Camila Silva Sem hora que tem mais sucesso Falou de amor E essa nova, assim, ó Falou Tá meio tarde Mas pode falar Porque preciso Que eu possa ajudar O que aconteceu Pra tá me ligando Tarde assim Fala pra mim Posso deduzir O que cê tá passando Terminou com ela E tá precisando De uma palavra Que conforte Esse coração despedaçado Arrumou problema Pra cabeça Vem antes que eu esqueça Lembra eu te avisei Mas pra melhorar Essa sotência A solução pra esse Seu problema Eu sei É esquecer Sua ex Com minha vez Vai chorando Louca de desejo A calma Vem A vontade Um beijo Cê tá assim Porque quer Cê tá assim Porque quer Me diz o que é que tem A gente ser amigo E se pegar também O que é que tem A gente ser amigo E se pegar também O que é que tem Que talvez seja a solução Dos seus problemas Mais Dozer o seu esquema Te leva a lugares Que ela não levou Revela sensações Que ela não revelou Sem falsidade Tô te querendo agora E se Tá tarde E não é de hoje Que cê sabe E não é de hoje Que cê sabe Estou passando aí Pra que você Sabe Vem Pra dançar Bicoladinho Esse meu baixo É top E arrumou Problema Pra cabeça E antes que eu esqueça Lembra Eu te avisei Mas pra melhorar Essa carência A solução Pra esse Seu problema Eu sei E aí É esquecer Só esse Me bebe A cama O fim A vontade De um beijo Cê tá Se por que quer Cê tá Se por que quer E diz O que é que tem A gente ser amigo E se pegar também O que é que tem A gente ser amigo E se pegar também O que é que tem Apertório novo Sego Seu problema Seu problema Dançar bem Com a latinha Dá um abraço especial Pra minha amiga Lundinha Que tá me assistindo E a galera Samara Samara também Beijo no coração Fui assistindo Pessoal Pessoal Comprovar Que tá assistindo A live E fizer O pedido Lá na Big Burgues Vai ganhar Um Big Burgues De graça Viu Promoção Está ótima Tô amando isso Pessoal Lembrando também Que Quem Quer ajudar O nosso projeto Aqui É só doar aqui Tá Pode ficar à vontade Pra doar Aceitamos doações Coisa boa E aí O nome dele é Luanzinha nos teclados Viu Gente eu amo essa música Se quero um conselho Não olha no espelho Na vida No dó Te ver Desse jeito Na mão Uma dose Na boca Não se engana Seus olhos Vermelhos Seu rosto Obrigado Tá até Parecendo Que traiu Alguém Talvez Que se arrependeu Mas é tarde demais Não sei Mas em todo caso Desculpa o sarcasmo Será que tá faltando o quê? Sair Será que é meu colo Que te faz dormir? Vem Ou será que é meu jeito O bobo Que te faz Sorrir? Será que o problema É a falta de mim Em você Deve ser Direto ao seu coração Tem forma de cação Você tem esse lugar Se quer um conselho Não olha no espelho Não olha no espelho Pra me dar o dó De ver Desse jeito Em amor É uma dose Tá bom Com o cigarro Nos seus olhos Vermelhos Seu rosto Não olha no espelho Tá até parecendo Tá parecendo Será que é meu jeito O bobo Que te... Ei, Davi Ou será que é meu jeito O bobo Que te faz Sorrir? Será que o problema É a falta de mim Em você Deve ser Será que é A falta de mim Será que é meu jeito É a falta de mim Seu link Comenta Como tu tá gostando, hein? E lembrando que hoje Tem sorteio De um vale gás E o nosso amigo Itamacais Look Festas Mandou uma lua especial Nosso amigo Betinho Jogador O amigo de sempre Ei, Davi Vamos dançar Vamos dançar Quinta-feira de chuva Pra se agarradinho Pra esquentar, viu? E aí? Tudo bem É necessário Essas vigas Pra ficarmos bem Maturidade Pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas Já passam de cem Sou direct Cheio também Fazer falar o nome de alguém Que te perguntou Se eu tô E sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar Quando estava louca Ao invés de te usar E te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me passa a esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me passa a esperar Tudo bem É necessário Essas minhas pra ficar bem Pra comunidade É pra quem quer Não, pra quem diz que tem Suas vestidas já passam de cem Sou direct Também Mas me fala o nome de alguém Te perguntou se eu tô Sem querer tirar sua roupa E não quis se aproveitar Quando estava louca Vejo te usar Deixa eu levar pra juntar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me passa a esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente Só não me passa a esperar É muito louco quando a gente vai DJ Pinho Coisa maravilhosa Eita, menino Mandar um alô especial aí Isso aí Pessoal, lembrando que A Lux Delivery Está cheia de novidades Para o São João Lembrando, ó Esse look Top É da Lux Delivery, viu? A loja que me veste Mandar um abraço especial também Dá uma rodadinha Mostrar o look Menino Rapaz Gente, eu sou tímida, gente Sou tímida Eu amei Nem sempre se copio isso Mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar E aí Aí você veio Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tiro fulminante No meu coração Já era, já era O amor quando seca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Eu sei que eu tô com você Já era, já era O amor Meu amor Meu amor Pra ninguém me machucar Pra ninguém me machucar Eu sou minha guarda Eu sou minha guarda Mexeu com emoção Tiro fulminante No meu coração Já era, já era O amor quando seca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era, já era O amor Isso é a Camila Silva Com o amor de amor É, já me deu igual Dação Tem a Nardinho Ô, ô, ô Show pra ser maravilhosa Manda um alô especial pra ela Érica Nylons Né? Sua amiga Dani também Que arrasou aqui, ó Nas madeixas Dani, beijo Belo trabalho, viu? Se vai me ter mais sucesso Vamos dele a luazinho Baby, alô Só liguei porque eu queria Foi ouvir a sua voz Mas, também Só me luto Para de pensar em nós Nessa distância Está me matando Eu não sei se vou Suportar Ao fechar os olhos Só vejo o seu rosto E sinto Seu cheiro Por todo lugar Estou com saudades De você Gente, não consigo Mais viver Oh, baby, I love you Oh, baby, I love you Estou com saudades Estou com saudades De você Gente, não consigo Mais viver Oh, baby, I love you Oh, baby, I love you Ei, tá musicão, hein? Pra quem tá apaixonado Você é Camila Silva, hein? Vem falar de amor Ei, alô Só liguei porque eu queria Foi ouvir a sua voz Mas, também Não consigo Só um minuto Para de pensar em nós Nessa distância Está me matando Eu não sei se vou Suportar Ao fechar os olhos Só vejo o seu rosto E sinto Seu cheiro Por todo lugar Estou com saudades De você Sem ti Não consigo Mais viver Oh, baby, I love you Oh, baby, I love you Estou com saudades De você Sem ti Não consigo Mais viver Oh, baby, I love you Oh, baby, I love you Eita, mandar um alô especial pra Maria Elia Que tá em São Paulo assistindo Aproveitando também, quero mandar um alô especial pra minha família Minhas irmãs, meu pai, minhas tias Que estão nos assistindo lá no Rio de Janeiro Lá em Japuíba Coisa maravilhosa Mandar um alô também pra minha família Que tá assistindo lá em Parada Angélica Minhas tias Meus primos Meus tios Beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho, viu Minha mãe também Vamos embora que tem mais sucesso Essa música vai pra Lilian Divulgações Essa vai pra você, viu, Lilian? Quem quiser participar da live e ao vivo Falar com esse número Que está Que está aqui no VT, viu Do WhatsApp Pra participar ao vivo da nossa live E lembrando que daqui a pouquinho Tem um sorteio De um Vale Gás Nosso amigo Itamar Gás Muito obrigado, viu Itamar? E aí? Puxa, aluncio Essa é pra você, Lilian Divulgações Nunca me entreguei de corpo e alma Em uma relação Em uma relação Mas nessa mergulhei de cabeça Por meu coração Por meu coração Eu já pensei que você fosse cuidar também de mim Todo carinho que eu precisava Todo carinho que eu precisava Foi você que me entregou E você chegou Quando mais precisei Me deu tanto amor Eu não acreditei Me faz tão feliz És tudo o que eu pedia Você me completou E cuidou tão bem de mim Tão bem de mim Tão bem de mim Cuidou tão bem de mim Nunca me entreguei de corpo e alma Em uma relação E aí? Mas nessa mergulhei de cabeça Por meu coração Por meu coração E você chegou Quando mais precisei Me deu tanto amor Eu não acreditei Me faz tão feliz Me faz tão feliz É tudo o que eu pedia Você me completou E cuidou tão bem de mim Tão bem de mim Tão bem de mim Tão bem de mim Nunca me entreguei de corpo e alma Em uma relação Mas nessa mergulhei de cabeça Por meu coração É, Camila 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 Tem um pedido especial aí Nosso amigo Alex Alves Lá do Renacê Cabedelo E peço que você tenha Com muito carinho, Alex Alves Também agradecer a todos vocês aí Que estão com a TV arretada O programa Forró VIP PB Lá da Rádio Sonhar Todos os dias Acompanhando esse belo show Do Camila Silva Que você tá vendo Que ela tá passeando aí Por todos os ritos musicais Vamos embora Vem pra cá, Camila Show Oi, Camila Silva Tudo bom? Estou curtindo aqui a sua live Cante aí aquele seu sucesso Pra nós Júrias de amor Valeu Eita, menina Minha composição Rapaz, ontem Ontem eu fazendo cabelo A menina disse Camila Essa música Júrias de amor É a música do Renacê Será que é mesmo? Claro que sim Pessoal, vamos cantar ela Satisfação imensa Viu, Alex Alves Muito obrigado Pelo apoio Sua esposa neta também Beijo no coração Viu? Puxa aí, Luanzinho O nome da música É Júrias de amor Viu, Márcia O nome da música Júrias de amor Viu, Márcia Viu, Márcia Viu, Márcia Do nosso amor Esqueça, não quero mais Quem ama a luta corre atrás E você não foi capaz, você não foi capaz De cuidar Do nosso amor Vocês de casa, solta a voz e canta comigo assim Eu lembro dos primeiros beijos e das juras de amor Você me conquistou Com aquelas mentiras E logo depois E logo depois Você me deixou Fiquei desesperada Bebendo e amanhecendo nas calçadas Com a solidão Camila Silva e um litro de uísque Bebendo e amanhecendo nas calçadas Foi assim que aconteceu Foi assim que aconteceu, viu? É, não me imagina E não peça pra ficar Eu Eu já te deixaste mais E você não foi capaz Você não foi capaz De cuidar O nosso amor O nosso amor Você me deixou Você me deixou Você me deixou Fiquei desesperada É verde e amanhecendo nas calçadas Com a solidão 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 Pessoal, lembrando Eita, mais um pedido Nossa Solta aí, vai Boa noite, Camila Silva Nossa deliciosa é Dilma Estamos passando aqui Para desejar uma boa live E também para perder a música Ilusão Mais uma composição minha E essa música Eu conto com a participação do meu amigo Alex Queiroz Camila Silva, estamos juntos misturados Eita menino Estamos chegando por aqui E aí, boy, tudo bom? Tudo de jeito misturado? Com certeza Bora Mais uma, minha O nome da música é Ilusão Como pode me deixar sozinha Depois de tudo que você falou pra mim Palavras e promessas de carinho Juntam o seu amor A madrugada fria eu te procuro Tentando te encontrar Pois eu perdi meu mundo Não consigo te esquecer Estou sofrendo demais E aí? Amor, não dá Não dá Desculpa por não te amar Eu juro te entender Mas eu não pensei Que você fosse me amar Agora Agora sei por que você me deixou Foi embora e nunca mais voltou Poderia pelo menos me dizer Eu sei que acabou Amor, não dá Amor, não dá Desculpa por não te amar Eu sei, eu te enganei Eu juro, não pensei Que você fosse me amar Como pode me deixar sozinha Depois de tudo que você falou pra mim Palavras e promessas de carinho Juntam o seu amor E na madrugada fria eu te procuro Tentando te encontrar Pois eu perdi meu mundo Não consigo te esquecer Estou sofrendo demais E aí? Amor, não dá Não dá Desculpa por não te amar Te amar Eu sei, eu te enganei Eu juro, não pensei Que você fosse me amar E agora sei por que você me deixou Foi embora e nunca mais voltou Poderia pelo menos me dizer Que acabou Amor, não dá Amor, não dá Sério? Eu juro Eu te amo, eu te amo Eu sei que eu te enganei Eu juro, não pensei Que você fosse me amar Desculpa por não te amar Desculpa por não te amar Desculpa por não te amar Tá pessoal ao vivo Opa Vamos dançar porró Vamos dançar porró Cheio Tá bonito Vai Rala coxa com coxa Alex Queiroz e Camila Silva Vamos dançar por nós que é ilusão Eita O telefone pra contato Lembra agora? 986-56-3821 Isso aí Quando estudo passar pode ligar aqui Alex Queiroz A festa é garantida Isso Quer mandar alô pra alguém? Rafaela, divulgação Que está em casa Beijo a fala Meus primos em Recife Todo mundo em Recife assistindo E Camila Grande Meu amigo Guga Guga Feira Tamo junto misturado Alô Cláudio E Isabela Tamo junto Fala aí teu WhatsApp novamente 986-56-3821 Instagram Instagram é Arroba Alex Cantor Oficial Facebook Pode ser o Alex Queiroz Isso aí Canal no YouTube Banda Alex Queiroz Já tem live lá né? Disponível Tem sim, tem sim Isso E assim vai ter mais sucesso Repertório novo Vamos fazer essa galera se apaixonar Vamos embora Você nem quer longe E ainda viva no seu coração Para admitir que seu olhar não mente E daí nos olha sua intenção Sei que quero meu amor E quer se enganar Mas esse mundo é louco e ninguém vai se abencar Te imedio de eu quero te mostrar Te imedio de eu quero te mostrar Dá uma chance pra mim Você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar Alex, que é nosso nome dele Camila, senhor É a voz em nome Eu sei que você vive longe E ainda vivo no seu coração Para de dizer que sou realmente Dá pra ver os olhos, sua intenção Se quer o meu amor E quer se interna Às vezes o mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu quero te mostrar Que é bem melhor Ao meu lado é seu lugar Então para de dizer que nunca mais Canta em casa Canta em casa Vem comigo, vem com ele assim, ó Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu E aí? Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar Para de brincar Para de brincar E nos teclados Luzinho Eita, menino Esses meninos tão afiados, viu? É um gota serena Fica aqui, viu, Alex? Vamos cantar mais uma Essa aqui Eu sei que a galera vai curtir, viu? Demais Ou talvez alguém vai chorar Com certeza vai chorar Essa fez história Hashtag fica em casa Compartilha com os amigos Davi Camila Silva TV Arretada Como vai? Que sorte te encontrar Parece que foi O destino que te trouxe aqui Eu já não consigo mais sorrir Só penso em você Só penso em você E no tempo em que a gente era feliz Era feliz Meu amor Nunca te esqueci Vivo pensando em você Vivo pensando em você Mesmo longe Jamais deixei De ouvir De ouvir Sua voz Era meu coração Vou cumprir Te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Estão sozinho Estou sozinho Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Eu me chamo apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto Por que Quando você volta incensada Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijos A boca Eu vou cair Em seus braços Pés Pra não ir Coração partido Lábios Lábios De pedidos De amor Eu não quero Seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim Meu amor Eu vou ser só pra mim Eu vou ser só pra mim O amor O amor Se me impedir De ver Esperar o presente Eu não permito o outro Tão grande em ti Quando você volta incensada Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Deixe os olhos Beijos A boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios Divididos De amor Eu não quero Seus lábios Por amor E eu não quero mais Compartir Seus lábios Dividir Seus beijos Oh A vigília E a vigília Dividir Nossa irmã Eita menina Chega Dá uma especial pra Leninha Que tá assistindo lá no Rio de Janeiro Parabéns pra minha amiga Seissa Parabéns Seissa Lábios aniversário Minha amiga magra Que foi ontem Tu me repou Misturada Coisa maravilhosa Eita Vamos junto misturada Vamos dar uma especial pro Vamos dar uma especial pro Boa noite Camila Silva Pra quem não me conhece Meu nome é Eliane Lanches Eliane Lanches A música some Nossa Eita papai É pra você Viu Eliane Eliane Lanches Muito obrigado Jogador Mandar uma especial pro nosso amigo Betinho Jogador Show 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 Essa é a pedido É excitante É excitante o jeito que ela rebola Eu não entendo porque me deixou assim Eu tava pensando que tu foi pintar pra mim Cada passo que eu dou sentar com ela Bate a falta do nosso alto de bobeira Sempre me apego Sempre me apego dergonçado na janela Ouvindo a voz e sentindo o cheirinho dela Some Não me esquece Some Você não foi homem É melhor parar A gente Não me esquece Some Você não foi homem É melhor parar A gente E o teu beijo O teu cheiro O teu corpo suado Não vai mais sentir O meu Eu sinto a falta Do teu toque Do abraço apertado Mas foi você Quem perdeu A minha vida É ficar junto De ti Que eu te amo É verdade Eu não menti Eu não consigo Mais viver Sem ter Você Aqui Só Me sinto Só Não me esquece Some Não me abandona Você não foi homem Eu sinto saudade É melhor parar Da gente A que ama Some Me sinto Só Não me esquece Some Não me abandona Você não foi homem Eu sinto saudade É melhor parar Da gente A que ama São chuvas de bênçãos Gente Quero mandar um abraço especial Pra todos vocês Que estão nos assistindo Tá interagindo Viu? Alex Dá de novo O teu número Pra contato 9 8656 3821 Certo Obrigado Viu? Obrigado Deus te abençoe Sucesso E até a próxima Se Deus quiser Valeu gente Valeu Alex Vamos embora Que tem mais música Essa aqui Eu gosto bastante Viu? Ô menino Mandar um abraço especial Pra Márcio Lipe Meu irmão Caio Nossa amiga Alcides Deu maior força aqui Pra essa live acontecer Muito obrigado de coração Viu? Se manda Até mais sucesso Menino Aê papai A rocha Só você Sabe me fazer mulher Só você Faz tudo o que eu quiser Só você Entende o meu coração Enche meu corpo de tesão Vem amor pra mim Que eu estou aqui Pra te esperar E aí? Ontem sonhei com você Estava no quarto Tão só Estava tão linda E vestida Com aquele bebidó Bem sexo Mas bem sexo Vendendo em abocas de mel Pensando só em você Amor eu te quero Preciso deste teu prazer E quando você toque Eu fico toda molhada Te juro fico logo assim Eu fico arrepiada E quando você toque Eu fico toda molhada Te juro fico logo assim Eu fico arrepiada E quando você toque Meu salvei Ai, meu Coisa boa, hein? Intervalu Ei, vamos embora, Camila Que coisa boa E todo mundo dançando aqui, ó Olha só que coisa boa Sexta-feira à noite e você curtindo o Camila Silva Nesse show maravilhoso Quinta-feira Hoje é quinta-feira Quinta-feira já Está tão bom o ritmo aqui dançando Olha só Mandar um abraço aqui pro pessoal da Look The Live E o Varejão das Bebidas também A The Pizza também está com a gente E Tamagás Que eu estou aqui na mão aqui Vai ter daqui a pouquinho o sorteio do Vale Gás Já me falaram ali Camila Que está todo mundo de olho nesse Vale Gás E vamos pedir E eu digo a você Vamos pedir o seguinte Alguém já está pedindo música aqui Camila Para não Parceria junto com o programa Forró Vip Camila Silva Show Olha só E a TV arretada Camila Pessoal no Youtube participando Com essa bela apresentação de Camila Silva Simbora Oi Camila Aqui é o Michelin do Varejão das Bebidas Eu queria que você cantasse pra mim a música Dizem que eu sou louca Valeu Forte abraço Forte abraço Nissinha Muito obrigado Viu? Pelo seu apoio Deus te abençoe Vamos embora que tenha mais sucesso Dizem que eu sou louca Fora de controle Que você controla Todos os meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão divididos Com teus pensamentos Que já não me importo Com tudo o que fazes Que acredito Te perdoo Sempre volto Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubais Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha maneira De estar sempre nos teus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E me afastei de todos Junta a ti Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque tantos meus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para os meus delírios Prefiro que me chamem louca Que prossegue a minha loucura E para sempre estar contigo E é melhor viver essa loucura Em tua boca e teus olhos Do que me levar à lua Por isso que me chamam louca Louca, 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 louca Por isso que me chamem louca Eu passei com a minha loucura E é para sempre estar contigo Nossa, que coisa maravilhosa Essa música eu vou oferecer pra WR Bebidas Minha amiga Vanessa WS Bebidas Amiga Vanessa Muito obrigado, viu? Essa é boa Eita, menina E aí? Você jurou pra mim que vai me amar E não consigo mais te esperar A nossa foi maior Eu me entreguei a outra alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais e não me deu Amor O homem que eu encontrei Me fez feliz Me abriu todas as portas O amor Arrocha, menino Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas E me tirou todas as dúvidas O amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom o amor Foi tão bom o amor O amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom o amor E quem me mostrou o prazer do amor conquistou Foi tão bom amor E a rocha gostou, né? A rocha Show! Simbora, meu locutor! Simbora, Caminho, tá gostoso, hein? O pessoal tá adorando aqui nas redes sociais É o programa Forral Vip e Bebê em parceria com a TV Arretada Transmitindo esse show maravilhoso da Camila Silva Muita gente participando, pedindo música Olha só, agradecer também aqui a Erika Pontes A Petisco do Carioca É o melhor da região, viu? Sem dúvida Eliane Lances e também a Dani Rey Agradecer também ao pessoal que tá na escuta do programa Lá em São Paulo A Maria Elia tá na escuta E o pessoal agradecendo por esse show maravilhoso Nessa quinta-feira chuvosa, tá bom? Mais uma vez aí, pedido de música, Camila Vamos atender? Vamos sim! Simbora, Camila Silva! Boa noite, Camila Silva Nós da Big Burg E estamos passando aqui para deixar vocês Uma ótima live E para pedir a música Hack Army Beijo e sucesso Muito obrigada Nossa amiga Sam Muito obrigada, viu? Lembrando, se você fizer o pedido Para Big Burg E tirar uma foto Mostrando que você tá assistindo a live Você vai ganhar um Big Burg Grátis Promoção de hoje, viu? Então peça, não perca tempo Vamos, Simbora? Ai, Luazinho Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convívio pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração, pôr no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram de volta pra mim Ah, que era o me Ah, que era o me Dizer ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que era o me Ah, que era o me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração, pôr no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram de volta pra mim Ah, que era o me Ah, que era o me Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que era o me Ah, que era o me Você é Camila Silva Direto ao seu coração Em forma de canção Show Vamos arrochar, menino Vamos relembrar aquelas músicas lá do passado Foi o tempo que eu comecei a escutar Brega Brega de Recife Aqueles bregas rasgados mesmo O nome dele é Luanzinho nos teclados Ai, menino Galera de casa pode comentar Viu, pode interagir com a gente Sejam todos bem-vindos E rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu chorando pelos cantos E você não ligava para a minha dor Não queria saber do meu amor E agora não existe nada pra me consolar E você jogou fora o amor que eu te dei Fez a minha vida um inferno no seu coração Eu te amei Como ninguém mais Como ninguém mais chamou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Arrocha, arrocha Mais um sucesso Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Juro, pois não saberei viver Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor Eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo Ai, papai Te conheci bebendo na mesa de um bar Todo mundo era dono de você Seu corpo parecia Um artigo de vitrine Quem chegava a te olhar Logo queria te tocar O seu coração E era como um quarto de hotel Não tinha hora nem minuto Estava sempre a esperar A chegada de mais um E passava a noite vendendo o seu corpo Sem saber que por perto tinha um homem tão louco O seu amor E te amei E te amei Te dei o meu nome Fiz você Minha mulher Mas você não deu valor A vida que eu te dei E voltou Pra onde? Pra mesa do cabaré Mulher 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 Você não soube dar valor A quem só quis te amar Mulher Mulher Você não soube dar valor A quem só soube te amar Eita menino Isso aí Mandando uma luz especial pro pessoal que tá assistindo Muito obrigado, viu? Nossos patrocinadores Nossa amiga Erika News Minha amiga Dani Que arrasou aqui nas dameixas É sim Pessoal que quiser ajudar Fazer alguma doação Fala com esse WhatsApp aqui, tá? Desde já, muito obrigado Vamos semana que tem mais sucesso Eita menino Ok Gente Produção falando aqui no meu ouvido, gente Eu tô meio Certo, certo Pessoal que tá assistindo Se pedir Um petisco, né? Carioca Petisco carioca Se fizer o pedido Fala que tá assistindo a live Vai ganhar 10% de desconto Big Buggies Se provar que tá assistindo a live Pode fazer qualquer Tem que mandar uma selfie Pode fazer qualquer pedido Você vai ganhar um Big Buggie Grátis É, na compra de qualquer valor Isso aí Boa semana, minha banda Chama, menino Manda um alô pra minha amiga Diana Lá do Catolé do Rocha Nos assistindo Pessoal de São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Muito obrigada Muito obrigada Bande para as antigas Isso aí É ao vivo A gente improvisa Essa boa Temos uma vida Se nos sentirem sós Você não quer dizer Que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas Se agora não dá mais É melhor recomeçar Eu sei que o meu destino Mesmo a banda O que há aqui dentro O que nós bloquearmos Os caminhos Talvez descobrirá Que essa história não foi Só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver lá como antes Talvez com medo de querer Mas não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores E aí? É difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobrarmos Se as lembranças Sempre vem nos emocionar E as coisas que eu dizia E hoje com remócio Me lembro Que faziam você chorar Mas Se agora não dá mais Pra viver lá como antes Talvez com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se Não se pode Só entregar-se Esse planeta de cores Essa fez história Mas é maravilhosa Show Ela vai passar Pode afastar o sofá E vou pensar Daqui a pouquinho Eu vou chamar A nossa amiga Luciana Mel Ela vai arrasar aqui No Forras Antigas Viu? Ô menino Lembrando que a gente Tá ao vivo aqui No canal do Youtube TV Arretada E a gente também Tá na rádio Forró VIP PB Isso aí Coisa maravilhosa Muito obrigado Gente pelo apoio Nossos patrocinadores Nem iluminação Né? Nosso amigo Nem Tô fazendo essa Iluminação Maravilhosa Pra gente Isso aí Muito obrigado Pelo apoio De todos vocês Viu? Você vai ter mais sucesso? Nosso amigo Alcides Aqui da Look Festas Deu maior força Os montadores aqui Da estrutura também Muito obrigado Viu? Show Rapaz já tá dando fome Eu acho que chegou o petisco Acho A Big Burgers Você que chegou Entrega aqui pra gente Comida pra nós E aí Vamos? E aí E aí E aí E aí E aí Essa é boa, hein? Eu escuto os rumores que vieram me dizer Que você partiu pra longe sem a Deus Houve vezes em que a vida, ela quis nos separar Aguentei então as brigas por te amar Sem você, não vou mais viver Sem você, eu sei que vou sofrer Vivo em busca de caminhos onde eu possa te encontrar Fizem lamas e espinhos por te amar Sei que o tempo não apaga as marcas que ficou Sem você, não vou mais viver Sem você, eu sei que vou sofrer Sem você, sem você, sem você Não vou mais viver Sem você, eu sei que vou sofrer Eu não sei por que acreditei Você me abandonou Me fez tão só, fugiu de mim Um outro amor Sei que o meu coração não vai suportar Te ver em cada olhar Eu sou assim Eu sou assim Te quero Eu sou assim Espero, enfim Você voltar Eu sou assim 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 É coisa maravilhosa, menino Tá bom demais, Camila Tá bom demais, pessoal só dançando aqui, hein Maravilhoso Quinta-feira chuvosa Quinta-feira, viu Camila E aí o pessoal do programa Forró VIP PB Lá pela Rádio Sanhoá Juntamente com participação especial de Duda Mel Transmitindo também com o pessoal da TV Arretada Vai estar gostoso, viu Tá ali acompanhando nas redes sociais O pessoal participando, pedindo música Tem mais um pedido, Camila Silva Vem pra cá Toma aí Antes disso, deixa eu mostrar aqui Oi O que é que chegou aí, Camila? Rapaz, de sério Essa pizza é especial É sério? Sério O sabor tá gostoso O cheiro tá bom Ei Olha só Camila, mostra pra nós aqui, Camila Mostra Que que é isso, Camila Fizera o meu nome na pizza Ei Foi um mimo, né, Camila? La Casa da Pizza La Casa da Pizza Rapaz, isso é uma maldade, viu A cantora com fome Camila, manda aqui um abraço também Para nossos parceiros que estão apoiando aqui Esse belíssimo show DR Bolos também tá com a gente É o Delices da Edilma E também a barbearia Cairos Betinho, jogador O amigo de sempre E o pessoal do Mercadinho São Jorge Programa Forró VIP PB Juntamente com a TV Arretada Camila, tem pedido, Camila Vamos lá Chegou aqui também Petisco Carioca Petiscos Carioca Aqui, ó É Menino, ó Rapaz Que coisa Chegou dois combos desse aqui Sério? Maravilhoso, ó Até camarão tem O pessoal da barbearia Cairos tá Cairos tá com inveja, viu Muita gente em casa com inveja Nossa, que maravilha Cairos tá com inveja lá na barbearia dele Cairos tá com inveja dele Camila, vamos atender o pedido, vamos Tem um pedido de música aqui, ó Especial aqui Vamos embora Programa Forró VIP PB Juntamente com a TV Arretada Camila Silva Nós somos aqui da Lux Delivery Queremos escutar tua música Coração Maguado Onde faz o meu estilo Lux Delivery Vamos embora Muito obrigado Pelo apoio, viu A Lux Delivery E essa música é pra vocês Você me falava Que me amava Que era por sempre Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentia E me enganava Coração maguado Também não foi amado Sofri tanto dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço De esquecer Eu não consigo Amei demais você E não fui correspondida Tá, moço? Vamos nação, vamos nação Ei, nação, Rony, hein Você me falava Que me amava Que me amava Que era pra sempre Esse nosso amor E eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentia E me enganava Coração maguado O amor não foi amado Sofri tanto dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço De esquecer Eu não consigo Amei demais você E não fui correspondida Ei, seu menino Ei, seu menino Ei, seu menino Você combina a Silva Ao vivo na sua carinha, viu? Show Eita, menino É, vou chamar ela Minha amiga Luciana Mel Eita, tô chegando E agora, mulher? Chegando? Eu subo aqui Dá uma mãozinha aqui, meu percurso Chegue Olha Eita, tudo certo Tudo bom? Tudo bom, meu amor Muito obrigada por vir, viu? Obrigada você por esse convite Vamos arrasar? Vamos embora Vai ser babado, né? É, babado Ui O seu nome é o meu lugar Eita, com me lacido Ai, boa demais Eu me vou arrasar Só no forrózinho Ui Eu vivi todo esse tempo Só pra você Pra você Te pedir contigo Minha felicidade E nossos momentos A difícil é super Eu Super Você Você Minha altamidade Minha altamidade Eu não vou deixar você partir E sair de mim Se decidir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É mal por mim Tentado de mirar com você Eu não vou mais conseguir viver Se você Sem você Não faz sentido É parecer No paraíso Sozinha E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor e mim Eu vivi todo esse tempo Só pra você Te pedi contigo Minha felicidade E nossos momentos São difíceis Superei Superei Você, você Minha altamidade Verdade E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor e mim De me irá com você E eu não vou mais conseguir viver Se você não faz sentido Parecer No paraíso Sozinha E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor e mim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim Como é isso aí Você não é Você achou Ô, quanta boa Os meninos São top Top de linha É maravilhosa Agora a TV arretada É show de bola Há muito tempo que eu te quero Espero Espero Por você E sempre estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Que sou Um dia vou criar coragem Timidez é bom É bom mais Bonita é o amor Vamos, carasinha, casa Viva, sonhar Com você Eu quero ser feliz E sair de meus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Só forra, Silvão O meu coração É amor Desenço e palenção Sonho acordado E apaixonado Briou, coragem, trafa Vamos sorrir, mãe Luciana Pela, nome dela Ai, Camila Silva Há muito tempo Que eu te quero Espero Com você Dizem Dizem Sou apaixonada Mas fico calada O que? O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonita é o amor Viva, sonhar Com você Eu quero ser feliz E sair de meus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis É o coração Coração É amor Desenço e palenção Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar Vamos sorrir Olha aí Como é? Como é? Só um forrozinho É o meu irmão Olha aí as bailarinas Show Eita, mazul Oh, como é babado Viu, cabelo Silva Coisa maravilhosa Nosso amigo Buda Mel Acabou de fazer Uma doação pra gente Tô de maravilha Te olhei Te olhei Você me Você me Siga amando Desenço e desesperido Por falta de amor Você me Você me Você me Você me Chegue pro meu Coração Ilumina meu viver, viver Me tira a escuridão Minha estrelinha do céu, do céu Chegue pro meu coração Ilumina meu viver, viver Me tira a escuridão Oh, bota a porta do bicho Eita Bora, Roderick, bota a Roderick Amazô, aí Tudo que traz a samba azul Saudade que faz de você lembrar O amor que nasceu, a gente viveu Hoje no tempo, tudo se perdeu Eram os dois, aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, entre o Julieta e o Romero Naquele alto mar, só existia o amor Nossa, o seu samba, não sei porquê o amor Mas já ficou Mas já ficou Nossos passos na areia A alta não apagou Quando é só se amou Pronto de mim A cidade se veia Quando a lua seveia Eu não consigo estar Você se foi Aonde eu não sei Tento te mostrar Mas não te encontrar Eram os olhos Aos olhos de Deus Aos olhos do Taco Paulo da Clavista Menino Frichetto O nome dela é Luanzinho, você é claro Ai, Luanzinho Para Camila Silva Vento que traz As ondas do mar Saudade que faz Tem um gato aqui atrás O amor que nasceu Assim se viveu Cozinha o tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Entre o Julieta e o Romero Naquele alto mar, só existia o amor Nossa, o seu mar Não sei porquê acabou Mas não ficou Nossos passos na areia A onda não pagou Foi uma sorte de amor O amor de mim A cidade se veia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Você se foi A onda não Ele gostou Você Tente se mostrar Mas não se encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Caras Seu Instagram Luciana Mel E Instagram Luciana Mel Luciana Mel também Será que essa mulher é top Obrigada Youtube Youtube novamente Luciana Mel Oficial Isso aí Pode acompanhar o trabalho dela Aos olhos do tempo Tem mais sucesso né Pra ela Cantar com a gente Fica no palco com a gente Tá Fica sim Leira divulgações Leira calçados Tamo junto viu Pedido Pedido Pessoal Solta aí Mais um pedido Oi Camila Silva A gente aqui Do Mercadinho Maria Helena Queremos ouvir a música Gabriel Diniz Teus olhos Eita Essa aí é boa viu Eterno GD É verdade Fica comigo Fica sim Mais um tempinho Fica Ô coisa boa Ô coisa boa Vamo simbora Meu lembrando que a gente tá ao vivo aqui No canal do Youtube TV Arretada Ô TV boa Pessoal da TV Arretada Tão de parabéns Isso aí pra dar um beijo Um beijo especial pra galera que tá nos assistindo né Manda um beijo pra tua filhota A minha filhota tá lá só Quero entrar pela televisão pra Né mulher A senhora sabe Muito fofa Muito fofa Não tenho palavras pra agradecer viu Obrigada A você A todo mundo que tá ajudando Pois é Pessoal tem gente que pensa que é fácil mas não é fácil não É não é não Dá muito mais trabalho que um show Mas a gente faz porque A gente tá morrendo de saudade do nosso público né Com certeza A gente faz isso por amor Quero chamar Participação aqui Zabombeiro Nosso Zabombeiro Marlen Marden Eita Agora o negócio vai pegar fogo viu Vamos dançar Xote Eita menino Aqui é ao vivo Essa é a pedidos né Do pessoal do Mercadinho Maria Helena Olha Nosso amigo Zabombeiro aqui ó Faz parte do trio Xotear E vocês vão fazer Xoteado né Xoteando Xoteando Dia 20 vai ter a live Sábado agora Segue lá no YouTube viu Trio Xoteando Isso Pessoal que gosta de Xote Trio Xoteando A live vai ser dia 20 sábado agora Vamos Deixa aqui o O número de contatos Vocês 8715 6849 Canal no YouTube Trio Xoteando Instagram de vocês Trio Xoteando também no Instagram Segue eles viu Página também no sua música Pessoal Vamos curtir Isso aí Pessoal do Trio Xoteando Junto e misturado com Camila Silva Nosso amigo veio fazer a participação aqui Essa é a pedidos né Lê, 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 lê. Essa é boa Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passam Quanto mais eu penso, saudade me dá, me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim, mas meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Mas se teus olhos pudessem ver, na minha mente só dá você Mas quando é noite, te choro e choro, daria minha vida pra te ver Mas se teus olhos pudessem ver, na minha mente só dá você Mas quando é noite, te choro e choro, daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão, e essa saudade não passa Pra não morrer de paixão, e o meu mundo desabar Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar E tem a solução pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar E tem a solução pro meu coração não chorar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eita menino Chamar nosso amigo locutor pra dar uma palavrinha aí Ele já tem o ganhador do Vale Gás? Ei, daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho, né? Mas o pessoal tá gostando aí, olha só que coisa boa Tá dançando aqui, ó, devagarzinho aqui no shot aqui E a Mel canta, viu? Parabéns, Mel, que voz, viu? O pessoal gostou, adorou você aí Nas redes sociais, através de programa forró VIP-PB E todos os dias na Rádio Sonhoá Com a participação de Duda Mel E também o pessoal da TV Arretada Que show maravilhoso nessa quinta-feira chuvosa Você vê como é que é? As coisas vão acontecendo bem como ela falou, né? Você que tá em casa aí, você não sabe o trabalho que dá por trás dos bastidores O apoio e as pessoas acreditarem no projeto belíssimo desse, né, Camila? Olha só, agradecer o pessoal do Ambulatório Prevê, nosso amigo E também o pessoal aqui da Look Fest Que fez uma parceria belíssima, Camila Pra poder realizar esse evento E olha, pessoal da Pink Burger também A Lilian Caçados Alexandre, nosso amigo Xande também Grande parceiro E o pessoal especial do Mercadinho, Maria Helena Que fez um pedido de música aí, você atendeu com o maior carinho Com certeza Programa forró VIP-PB para todo o Brasil Juntamente com a TV Arretada nesse belíssimo show de Camila Silva Vem pra cá, Camila, canta mais Vamos embora, que é mais sucesso É dois pra lá É dois pra cá Bora, 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 bora Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu só tinha onde ir Mas é igual isso que eu sou Esqueci de lhe ajudar A ela como ela me ajudou E não quis se separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Pois não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Aí eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Aí eu dizia ainda é cedo A menina me ensinou Quase tudo que eu sei E era quase gravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos E eu só queria estar ali Eu sempre ao lado dela Pois não tinha onde ir E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Aí eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Aí eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Galera, quero mostrar aqui mais uma vez O meu look maravilhoso Da Lux Delivery E lembrando que estão cheios de novidades, viu? Para o São João E também quero mostrar aqui, ó O meu calçado Chique toda, viu? Isso aí Minha amiga Lilia Calçados A top de cabedelo, viu? Lilia Calçados Qualquer coisa é só entrar em contato, viu? No meu Instagram Que eu recomendo Sim, meu cabelo também, gente Meu cabelo Minha amiga Dani Dani, muito obrigado Dani, amei Dani ré, né? Minhas unhas Minhas unhas Quem fez foi Érica Neus Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês A varejão das bebidas Com certeza Gente, quero agradecer primeiramente a Deus Por estar proporcionando isso pra mim Não só pra mim Não só pra mim Como pra minha equipe aqui Porque só eles sabem Só a gente E Deus sabe O esforço que a gente fez Pra estar aqui E quero agradecer a vocês Que estão nos assistindo Muito obrigado Continue aí Comentando Daqui a pouco tem O Vale Gás Nosso amigo Itamar Gás Muito obrigado Itamar Você vai ter mais sucesso Meu amor Sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh Me leva pra casa Eu tive que perder você Eu vejo que estava errado Não sei te ver o sol Mas sei Sem ter você do lado Hoje eu sei Que te amei Que o amor Que te dei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que eu sei Que eu tanto procurava Meu amor Oh, oh, oh E aí? Me leva pra casa No amor Sempre fui bandido E agora que estou perdido E agora que estou perdido Oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Eu vejo que estava errado Não sei te ver o sol Não sei Sem ter você do lado Hoje eu sei Que eu tanto procurava E o amor Que te dei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que eu tanto procurava Meu amor Meu amor Você Oh, oh, oh Me leva pra casa Real, meu Se você errar Não tem como voltar pra real Viu? Boa noite Na equipe Os Molas Cansadas Menina que está nos assistindo Pessoal está lá tomando uma, né? Pessoal do Molas Cansada Equipe Os Molas Cansadas Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas desse jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que mudou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo Pra que te faça um favor Melhor eu sumi E aí Foi mais um em suas mãos Não sei se porcarência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor Só eu senti amor Hoje até falar que nada Aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor Que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa E me Disse o eu te amo O que já decorou Me deixou Me deixou Me desvindo E não me olhou nos olhos Ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado Sabe sem meu chão Acordar Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos Até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Descobrir E aí também Não é bom demais É doce pra lá E doce pra cá Amiga Luciana Forró VIP, bebê, ao vivo Das mentiras na rádio Show Chama nosso locutor Rádio Sanhoá Tá gostoso, viu Camila Eu digo a você, o pessoal tá em casa Tá gostoso, imagina que o pessoal tá em casa Nessa quinta-feira chuvosa Camila Silva E olha mais uma vez o pessoal aí No programa Forró VIP, bebê, na Rádio Sanhoá Juntamente com o pessoal da TV Arretada Dá os parabéns a Camila Silva E também a você, Mel O pessoal tá curtindo ali nas redes sociais Através do canal da Rádio Sanhoá E adorou a sua voz Ao lado de Camila Silva Show de bola Olha só, agradecer muito A você que tá em casa A você ficou com a gente até agora Fazendo esse belíssimo show com a gente Participou através das redes sociais Mandou a sua mensagem, agradeceu A Camila por esse show maravilhoso E tem aí, daqui a pouquinho O Camila, o sortudo do Vale Gás Eu quero ver que vai ganhar Do nosso parceiro E tamar gás Muita gente falou a mesma coisa Que queria ganhar esse gás Hoje tá todo mundo querendo ganhar esse Vale Gás Já chegou pizza, já chegou lanche Todo mundo se divertiu Todo mundo brincou Todo mundo dançou Eu não vi ninguém parado Até o nosso amigo careca Tava se mexendo ali no cantinho O rapaz Mandar um abraço também pro pessoal Do lado do Renascimento Acabendei, nossa amiga Lidiane Que tá solteira Toda pra casar Lidiane Eita menino Programa forró VIP e PB Todos Segunda a sexta-feira Sempre às 18 horas E a TV Arretada Fazendo essa transmissão Maravilhosa Grave esse nome, hein TV Arretada Camila Encerre pra gente Que daqui Forró VIP e PB Agradeço que você ficou em casa Até a próxima Se Deus quiser Valeu Camila Silva Show de bola Um alô especial Pra Ninha Gonzaga Maria Beatriz Marisa Mel Léo Mola R4 Zói R4 Também Assistindo a live Tomando aquela cervejinha gelada Quero mandar um abraço especial Pra Renascer 2, 3, 4 Jardim Gama Galera de Poço Que tá me assistindo Galera de Cabedelo Jardim Jericó Nosso amigo Que fez uma doação aí Pra gente Que tá fazendo aniversário Hoje também Os Mola Cansada Que tá assistindo WS Bebidas Valtinho Vagni E Vanessa Muito obrigado Viu, gente Equipe Mola Cansada Isso aí Minha amiga Mel Eu Diga de novo aí Sua Seu número pra contato 8765 8876 Viu Seu Instagram Luciana Mel Facebook Luciana Mel Também Youtube Luciana Mel Oficial Isso aí Muito obrigado Viu Obrigada a você Deus te abençoe Muito sucesso Amém, amém Pra todos nós Valeu Mel Obrigada Obrigada Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou o meu amor Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto e sua voz Outro dia eu te vi, uma tarde tão veloz Você passou consigo lá, pela praia do lão Corri atrás, tarde demais Perdi a condição de conversar Te confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido E aí? Lançar, me perdi no céu Não me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar E aí? Te confessar, te convencer Te confessar, quero só você Eu quero só você Eu quero só você Ei, 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 ei É dança, lá Olha isso na cara Ei, gente Vamos dançar em casa Pessoal, lembrando que antes de acabar vai ter o nome do ganhador, né? O nome do ganhador Isso aí Pessoal, comenta bastante aí que o pessoal já tá sorteando os nomes Já saiu? Já saiu o resultado? Só falta falar? Ei, Camila Oi Sabe quem ganhou? Foi o homem Foi o homem? É, lá do Renascer Lá do Renascer? Quatro Renascer quatro, o ganhador do Vale Gás, lá de Tamagás Foi o Daniel Guedes, viu? Daniel Guedes foi o sortudo aí do Vale Gás e Tamagás Liga e chega na hora lá, o nosso parceiro Foi a mulher É, foi a mulher do Daniel Guedes É, Daniel Guedes Ah, o esposo Zé que participou, né? E botou no nome dela Ah, tá certo Parabéns, viu? O esposo participou e colocou no nome dela Olha a sorte dela Nossa Tá vendo aí? Usou o nome dela e a sorte Olha o presente Maravilha, então tá bom Programa Forró VIP, PP com esse maravilhoso show E a TV Arretada se despedindo de você Agradecendo de coração Muita gente pedindo aí, Camila Silva Vamos embora Essa você vai cantar comigo, viu, meu? Tá se ouvindo o pessoal? Solta a voz, virilho Eu amo de paixão, essa música Muito bem Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Dito de que está feliz E de que está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Dá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Meu Deus Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Domina Silva É da paixão Bom demais O clima do São João Tá chegando, tá chegando Bom, mais algum Então, Lechão E aí Ontem te encontrei Você estava tão bonito Bom demais Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Você E agora vou se voltar E não sabe nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz naquê Mas a gente vai Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Eu vou Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Vamos cantar outra comigo? Brincar de amar E aí? Padaria Filipão DR Bolos Nem Iluminação Look Festas Um abraço pra Jerusa Maria E Gabriela Maria que tá assistindo também Lá do Renan C2, beijo no coração, viu gente? Chão, menino! Essa é boa! Eita! Ó a balançada! Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E a pessoa sei por quê Desligar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou E esse caso de amor Só se o que aconteceu Quando estou em outro lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer De que é que? Que eu ser ando no seu olhar Se amar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Eu não posso ficar com você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Quando estou em algum lugar E não posso ficar com você Tudo eu faço pra te controlar Vou me enlouquecer Digo Você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Galera de casa Vamos dançar, vamos dançar TV Arretada, menina Transmitindo tudo ao vivo Corró, vive bebê Transmitindo tudo ao vivo também Muito obrigada Muito obrigada, Luciana Mel Obrigada, Camila Você Todo sucesso do mundo, viu? Amém pra todos Se fizer a live pode me chamar Com certeza Olha como eu sou oferecido É, tem que ser assim mesmo Aguardo Obrigada, Camila Obrigada, minha linda Obrigada, você Deus te abençoe Amém, amém Obrigada, gente Sim Obrigado Coisa maravilhosa, hein Beijo no coração aí Do pessoal que tá assistindo lá em casa Minha mãe, minha filha Meu irmão Meus amigos Não dá pra lembrar o nome de todo mundo Então Não vou falar o nome de ninguém, tá bom? Só vou mandar um beijo pra vocês Vocês sabem que são Pra vocês De coração Muito obrigado E aí Tem mais sucesso E aí Essa vai pro meu produtor Dia Produções Ele tá mandando um beijo especial Pra mãe dele E pro pai dele Tá assistindo Meia noite No meu quarto Ela vai Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir E aí Um abajur cor de carne Um mensal assim Cochina de seda No seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seu corpo inteiro é o prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até anoitecer E aí Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser Toda noite Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Vem me entorpecer Vai Show menino Cabo e acabou Cabo, acabou Acabou Se agora aqui começou Vem que eu tô Que tô Tô querendo o seu amor Volta, volta Vai Que delícia Vai, papai Vem que eu quero mais É mais, é mais Meu amor, não quero dar um tempo não Eu quero amor, amor, volta pro meu coração Eu quero amor, amor, não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor, volta pro meu coração Quero, quero, quero amor, eu quero Que você tá querendo, eu também tô demorando, mas falando sério Quero, quero, quero amor, eu quero Que você me ame, não me engane, quer viver pra sempre, eu quero Quero, amor, vou demais, vou demais Quando eu te dou um sorriso e não deixe Tudo em você ali que ela te deseja E tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí, deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir E tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí, deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E tá rolando o sentimento, o movimento Um dos carinhos que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E tá rolando o sentimento, o movimento Dois carinhos que a gente fez E tá rolando o sentimento, o movimento Dois carinhos que a gente fez Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último perdido Loucamente eu sem alça, te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz Vamos pra nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eita menino, que negócio tá bom demais Já teve a ganhadora, né, do Vale Gás Agradecer aqui ao nosso amigo Itamagás Muito obrigado, viu Tem pedido de música? O sol tá aí Solta aí, meu irmão Minha produção Boa noite, eu sou Itamagás E Arnaldo de Pizza Tamo junto e misturado com Camila Silva E queremos ouvir a música Onde canta o sabiá Eita, essa é boa Valeu Essa é boa, viu Puxa minha banda Delícias da Edilma Eu vou te levar Onde canta o sabiá Onde a lua nos espia Olhar de menina Com o cheiro do mar Do vento vindo da colina Nossa cama é a cama Pra fazer amor, menina Sou o caboto do sertão Só tenho amor no coração Não tem Itamagás A natureza é minha Meu amigo Arnaldo Dê pizza Tudo pra eu e você Tem um lugar Pra gente se banhar E até vadiar Eita, bonita Tá maravilha, tá tomando, hein Bora, mágo da soda E aí Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Eu tô me chamando Eu chamo Show! Tem mais um pedido? Coisa boa, hein? Solta aí minha produção Olá Camila Então, a gente quer pedir Todo tempo é pouco De braços do forró Obrigada Mercadinho toda hora Nossa amiga Jussara Eita, que coisa maravilhosa Quero agradecer Nosso locutor Frank Muito obrigado, viu? De coração Minha produção Minha produção também A gente, infelizmente Essa é boa A galera do Mercadinho Tá na hora Minha mãe também Minha mãe gosta desse forradinho Tchá, 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 tchá Puxa o pole no céu Vai, vai Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar E seu papo não faz a ver Tá difícil de viver sem te abraçar Posso te, perto de mim O nosso amor começa e não tem fim E aí, quero comigo, vai! Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo E esse tempo que não cansa de pensar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais e mais e mais eu quero Ter a minha vida inteira pra te dar E aí? Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Oxe, eu falo, meu amorzinho Boa vez Vamos baixo É show É, meu coração Vai Segui, taqui, 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 taqui Segura minha barata Coisa maravilhosa Gente, olha Hoje seria quatro participações Só que o nosso amigo Nano França teve um imprevisto Não deu pra ele vir Mas, vou mandar um alô especial pra ele Nano, tamo junto, viu Dia 21 é sua live Vou tá ligadinha Valeu Chamar nosso amigo locutor Franquia Ô Camila Oi Continua Camila, tava bom demais Camila Eu tô vendo Ei pessoal do programa Forró VIP Bebê para todo o Brasil E também o pessoal da TV Arretada Tem condição de ficar parado não Camila Tem não meu filho, tem não Vamos de música Manda alô aí pro pessoal Agradecer a todos vocês que participaram Dessa belíssima apresentação de Camila Silva Eu quero mais chapéu Faltou fôlego, viu Camila É Camila Bom demais A vocês que acreditaram no projeto Acreditaram no nosso amigo Diego, né Que aí procurou cada um E de forma direta e indireta Ajudou a realizar essa Essa belíssima apresentação Camila Vou dançar a base Camila Vem pra cá você, vem pra cá Vamos Rapaz Vamos Puxar É, São João Mês de São João Tá já chegando Quero meu chapéu Simbora Eu quero meu chapéu Eita, menino Eu quero Joga pra cima Joga pra cima Vem pra São João, menino Ei 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 E aí Eu é esse ano Vou me embora pro sertão Vou dançar pelo sãjão Barri a comade Pelo senhor Você tira de grandeira E a moçada no terreiro Tira a mão E aí Eu é esse ano Vou me embora pro sertão Vou dançar pelo sãjão Barri a comade Pelo senhor Você tira de grandeira E a moçada no terreiro E a menina Pra brincar Tchané Vamos em café Sempre na mesa E as morenia Vai servir com alegria Quando for o outro dia Vem puxada Vem pra cima Tira o pé E você, João E você, Pedro Santo Antônio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos tirar coco Eu vou dançar De subir no pé de coco agora E aí Eu quero me trepar No pé de coco Eu quero me trepar Pra tirar coco Depois eu quero Quebrar algo Pra saber se o coco é ouro Pra saber se o coco é ouro Depois eu quero Eu quero me trepar Pra tirar coco Depois eu quero Pra saber se o coco E aí Tem gente dizendo que eu Pelo assim Que eu só falo e tiro a coco Mas realmente eu quero Tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é ouro Eu quero tirar o coco Pra depois quebrar Pra saber se o coco é ouro Vamos lá — Música Vamos lá Vamos lá Desfrutiu meu coração Feito bomba no São João Nas ruas Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na rosa Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça Roça sim, corpo em mim Roça, roça sim, corpo em mim Roça mulata, roça sim, corpo em mim Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha Vamos ao botequim, pois assim fica melhor Tomar uma ciôpia, se aí dentro do farró Curtir uma ressaca, no seu colo seu seguro Sem contato, os veículos no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem uma fogueira, canivete, isso é teu Tem uma fogueira, canivete, isso é teu Quero agradecer especialmente Todos nossos apoiadores, patrocinadores Meu pais Nada queimando, em homenagem a São João O farró, Jéssica e o Elton Um abraço especial E a fogueira tá queimando Em homenagem a São João O farró já começou Vamos gente, arrasta pé Dança jacique, o Luiz com Dança com Raquel E traz a caixa Samandé Que eu quero ver, quero ver pai a rua E traz a caixa Samandé Que eu quero ver, quero ver pai a rua Puxa o fome Meu percurso Viva Coisa maravilhosa Quero agradecer a Lux Delivery Varejando as bebidas The Pizza Sabores Itamagás Erika Pontes Design News Petisco Carioca Eliane Lanches Minha amiga Dani DR Bolos Delícias Da Edilma Barbearia Cairos Betinho Jogador Um dos nossos patrocinadores Muito obrigado Corra Vip BB Fazendo transmissão ao vivo TV Arretada Muito obrigado Vocês são show Book Festas Mercadinho São Jorge Pig Burgues Lilia Calçados Badaria Felipão Alexandre Marcineiro Mercadinho Maria Helena Book Festas Samandé Iluminação Filson DJ Thiago Mix Samaral Alex Alves Casa na Construção Mercadinho Tô na Hora WS Bebidas Bebel e Jó Salgados e Bolos Obrigado gente Muito obrigado Agradecer a participação Do meu amigo Bruninho Leque Leque Agradecer Alex Queiroz Nossa amiga Luciana Mel O nosso locutor O nosso locutor Frank Minha produção Maravilhosa Dia Produções Minha assessoria Maravilhosa Te amo Viu Sonalização Muito obrigado Gente Deus abençoe Eu quero ouvir vocês Tchau 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 Senhor Minha banda Minha amiga Vanessa Obrigado Obrigado meu Deus Até a próxima Se Deus quiser Obrigado Se que ouviu os olhos Se vieram de pé E quantos elementos Amam aquela mulher E quantos homens Era inverno Outros eram Lá em todos os homens Lá em todos os homens A folhada não me toque o medo da solidar E veneno meu companheiro desatado um cantador E desemboca no primeiro a surgir Joga pra cima! E quando o tempo se acosa a cabeleira A troça toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando por um E quando o tempo se acosa a cabeleira A troça toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando por um Por um, por um Obrigado, gente! Tchau, tchau, tchau! Até a próxima, se Deus quiser! Obrigado, minha banda! Um abéis! Muito obrigado! Meu Zabuba! Valeu! Boa, Zinho! Os teclados! Se show! Meu percurso aqui, ó! Pinto! Obrigado, gente! Obrigado, meu Deus! Tchau, 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 tchau! Obrigado a todos vocês que assistiram essa live! Muito obrigado de coração! Tchau, 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 tchau! Obrigado! 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 Obrigado.